Uma das bandas que está agitando o Tomatão, é a banda Frequência Modulada, preparou muita coisa boa para apresentar aqui para o público. Maurinho, quais foram as novidades que a banda bolou aqui para apresentar nesse carnaval? Esse ano nós preparamos um projeto diferente, uns figurinos diferentes, né? Vocês podem até assistir, a gente contratou uma equipe mais especializada nesse tipo de evento. A banda Frequência, cada ano que passa, a gente procura progredir e mostrar algo diferente para o público. Qual que é o repertório para esses três carnavalais? Acho que com muito som, passeia, mas vocês vão pegar mais aonde? Olha, nós vamos tocar de tudo, axé, pagode, enfim, é um repertório realmente carnavalesco. Tudo para agitar, galera. Tudo para agitar, galera. Tudo para agitar, galera. Um recadinho, galera. Carnaval é divertimento, é alegria. O povo tem que se animar, o povo tem que se divertir. Então o carnaval é para isso, para que todos se divirtam. Tá certo, então obrigada, Maurinho. E agora vamos cair no samba, com a banda Frequência Modulada. Dá lá!